Doutor Irã já não é só essa emenda, já tem outras emendas no nosso município e a gente no momento só tem a agradecer a ele e dizer que nós somos reconhecedores do trabalho dele e também faremos a apresentação de tudo que vier para o nosso município em nome dele porque é assim que a gente mostra o compromisso da prefeita com a população e do parlamentar também com o município e com a população. O meu compromisso, o compromisso da prefeita Negra, eu conheço há tanto tempo, somos amigos e nós trabalhamos muito aqui por Mucajaí, como a prefeita disse, nós temos outras emendas aqui já iluminamos totalmente aqui a Pirilândia, o Apiaú e nós estamos lá trabalhando para tentar diminuir cada vez mais o sofrimento das pessoas que moram nos lugares mais longínquos do nosso estado. Perfeita, conte sempre comigo, um grande abraço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto